O inquérito montado pela Delegacia de Trânsito já reúne fotos e informações importantes do local e do momento do acidente. Nos próximos dias serão ouvidas três testemunhas que devem dar mais detalhes que ajudem nas investigações. Por enquanto a morte do jovem Bruno Marques de 18 anos não é tratada pela polícia como uma fatalidade. Alguém deu causa ao acidente, alguém agiu com imprudência, negligência ou imperícia e isso causou a morte desse jovem. Então aqui a gente não trata nenhum acidente como fatalidade. Nós tratamos como erro de pessoas que acabaram causando a morte e destruição de famílias, infelizmente. O estudante foi atingido violentamente por um carro na portaria do prédio onde morava no cruzamento da avenida T13 com a rua S5 no setor Bela Vista em Goiânia. Bruno não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Antes de atropelar o jovem, o carro havia se envolvido numa batida. As motoristas dos dois veículos fizeram o teste do bafômetro que deu negativo. Cada uma apresentou uma versão para o que teria acontecido. A condutora que estava na via, que não era preferencial, onde havia sinalização horizontal de pare, ela nos informou informalmente que haviam veículos estacionados nos dois lados da pista de rolamento. Então ela afirma que avançou o automóvel um pouquinho para poder ter visibilidade. A outra condutora já afirmou que estava trafegando normalmente pela via dela, que era preferencial, e quando viu o automóvel da outra já estava na frente e não foi possível evitar a colisão. Perdeu o controle da direção e acabou avançando contra o prédio. As duas motoristas envolvidas na batida serão as últimas testemunhas ouvidas durante as investigações. A polícia espera a conclusão do laudo da perícia, que pode indicar se a morte do estudante foi provocada por algum tipo de imprudência, inclusive com informações se os veículos estavam com velocidade compatível com a permitida. O exame pericial consegue determinar a marca de frenagem dos automóveis, se teve frenagem, se não teve. O ponto de impacto exato entre os veículos e qual porção desses automóveis interagiram, se foi a parte frontal, se foi a lateral, tudo isso. E após essa colisão, qual foi o caminho que o automóvel percorreu, se ele parou logo em seguida? Todos esses elementos ajudam a determinar a velocidade em que as pessoas trafegavam, se elas realmente desrespeitaram alguma sinalização ou não, se teve uma desatenção, porque nós podemos determinar até a zona de escapada, onde a pessoa consegue ver o obstáculo à sua frente e imobilizar o seu veículo, se ela tinha espaço e se estava atenta o suficiente para poder imobilizar. E as imagens também auxiliam nessa interpretação.